Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elenita e hoje eu vou estar fritando banana. Olha para vocês verem que banana bonita, crocante, super deliciosa. Quem aí gosta de banana frita? Aqui em casa nós adoramos. E olha para você ver que maravilha. Bora lá acompanhar comigo? Peguei a banana e fui tirar do cacho, pessoal, porque se você tirar do cacho, ela madura muito rápido. Então eu gosto de tirar na hora que eu vou usar, assim acaba durando um pouco mais, né? Então eu tirei todas as minhas bananas do cacho, não que eu fosse usar todas, mas já estava na hora de tirar mesmo do cacho. E aí peguei, ó, dois ovos, uma vasilha para bater os ovos, a maisena, a farinha de trigo e a farinha de rosca. São só esses os ingredientes. A banana não estava muito madura, né? Porque a banana prata, então ela estava no ponto. Aí eu peguei uma vasilha, que eu já tinha separado, e coloquei dois ovos. E bati, bem bati desses ovos. Não tem segredo, pessoal, só bater os ovos e depois acrescentar a maisena. Eu coloquei uma colher. Coloquei uma colher bem cheia de maisena. A maisena é bom para evitar que a banana fique muito... que encharque a banana, né? Então eu aconselho vocês que quiserem fazer esse tipo de banana, colocar a maisena, né? Vai ajudar bastante, ficar bem crocante. Aí eu dei mais uma bastidinha para misturar a maisena, né? Para ficar sem aqueles carocinhos. Ó, foi bem rápido. E pronto. Aí foi descascar as minhas bananas. Eu descasquei, acho que umas 15 bananas. Mas é porque eu adoro banana frita, né? O meu marido também. Então eu já aproveitei que eu estava gravando e já fritei bastante para já ficar frito aqui em casa. Mas acredito que umas 10 bananas é o suficiente para fritar, assim. Porque banana é bom você fritar e comer, né? Não é bom você fritar e deixar porque a casquinha depois ela fica um pouco murcha. Então você tem que fritar e servir para ficar crocante, né? E eu descasquei umas boas 15 bananas. E vocês costumam fazer banana frita? Aqui madura muita banana, né? Porque quando... Tipo assim, você tira o caixa de banana. Só nós dois. Então é muita banana, né? Então faz frita, faz doce, faz bolo. Então aí ó, para vocês verem. Descasquei, cortei no meio, tirei as pontinhas e só. Aí eu peguei e passei. Na farinha de trigo. Aí depois peguei e passei no ovo batido com a maisena. Viu, né? Não tem nenhum segredo. Passei nela toda. Porque a maisena, a farinha de trigo, ela fica soltando, impedindo que o ovo pegue em toda a banana. Então é importante que você passe em toda a banana. E não tem segredo. Passei na farinha de rosca. Ó, para vocês verem. Muito simples. Igualzinho, pano salgado. Do mesmo jeito. E pronto. Foi rápido, né? Olha aí para vocês verem. Foi muito rápido empanar. Já está tudo empanadinho. A minha gordura já estava no fogo, já aquecendo. Está com o palitinho, porque eu já tinha fritado banana antes de começar a gravar para vocês. Porque eu já tinha fritado um tanto para a gente comer aqui. Então por isso que já estava com o palitinho lá dentro. E aí coloquei o palitinho para poder ver se a gordura estava boa. Se o palitinho fazia aquele barulhinho, a gordura já está boa. E eu sempre frito pouco, né pessoal? Eu coloco sempre quatro, que é para não encharcar, né? Isso também é muito importante. Às vezes você fala assim. Ai, eu fiz, mas ficou tudo encharcado. A gordura tem que estar na temperatura certa. Colocou o palitinho, o palitinho fez barulho. E colocar pouca, né? Tipo assim, no máximo quatro, que é para poder ficar bem crocante. Se você colocar muito, vai fritar? Vai. Mas não vai ficar crocante. Desse jeito, colocando só quatro com a gordura quente, fica perfeito. E foi muito rápido. Também a banana, você não pode deixar muito tempo na gordura. Gordura está quente, colocou. É, deu uma dourada, você já pode tirar. É muito rápido ficar a banana. Se você deixar fritando, como as outras coisas, ela acaba encharcando. E olha para vocês verem o resultado. Muito bonito, né? Gostoso, docinho, maravilhoso. Olha para vocês verem. Eu fritei bastante. Escuta para vocês verem o barulhinho que faz a crocância. Ó, que coisa bonita. Super crocante. Cheguei a gaguejar, hein, pessoal? Super crocante. Escuta. Escuta. Escuta o barulhinho. Hora que você vai cortar, chega a fazer o barulhinho. De tão crocante que ficou. Perfeita. Olha que banana bonita. Por isso que é importante que a banana não esteja muito madura. Porque ela não fica esmagada por dentro. Se ela não estiver bem madura. Olha para vocês verem. Ela dá só aquela cozinhadinha enquanto a casca está fritando. Mas não fica aquela banana esmagada que é chato de comer, né? Olha como ficou bonita. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, comenta, deixa o joinha para ajudar o canal, dar aquela força. E é isso aí. Fiquem a todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijocas, pessoal. Tchau, tchau.